Hoje falam alto, mas de medo tão pequenos Safagam no próprio veneno, tão ingênuo Mas falo mesmo e eu cobro quem me der É o poder, o mundo é de quem faz A vida te assusta, todos tão normais Tomei a grana, minha minha filha, falei Depois não vim dizer que eu não vim ver Só não vim dizer que não Só não vim dizer que não Só não vim dizer que não Sociedade chato, eu vim pra incomodar Aqui o santo é forte, é melhor se acostumar Tem pouco que disse que sabe mal pra mim, se equivocou Pelo que primeiro eu fiz, como me descobri, agora é que estou Não aceito o cheque, já te aviso, não me teste Se merece então não pede, pra fazer algo que preste Tem pouco que cheiro, não me veste, não só falo, não me veste Juiz de internet, cada se espalhando feito fácil Se não tá no meu lugar, eu não falo, não falo Se vou fazer com a metade, não falo, não falo Eu vivo com doses de saberes que falam O resto do meu estado, quebro tudo pra que estou no cidad Quem veste, só quem tem coragem, vai Já falei que quem nasceu pra ser do topo, nunca cai O mundo é de quem, hein? Qual é quem ficou pra trás? E a vida segue, segue E o tempo não volta mais Não, não É o poder O mundo é de quem faz E a vida já assusta Todos tão longe mais Tadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Vem dizer que não Eles não sabem o que dizem Não aguentem que eu não fique Eles não sabem o que dizem Não sabem Não aguentem que eu não fique Se tem uma coisa que me irritar É vergonha, maldita, dizendo mentira Sobre minha vida, coisas que eu nem vivi Os braços tiraram da mão Já perdi a hora, penso em mim Não, não me espera lá fora Me deixe 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 Carulha! Me deixe 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 Me deixe